Seguindo ainda com notícias aqui da nossa região, a Polícia Militar de Bambuí deflagrou a Operação Colheita, que visa combater o tráfico de drogas e o crime organizado. A operação foi realizada após informações repassadas por policiais penais da cidade de Arcos. 34 policiais militares cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de sete pessoas suspeitas e na apreensão de um revólver calibre .32, três munições calibre .32, uma grande quantidade de crack, cocaína e maconha, além de duas facas utilizadas nas práticas criminosas, dois celulares, um notebook, uma balança digital, uma moto e também R$ 86,00 em dinheiro.